Música de Abertura Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, oi, tamo aqui na manhã É uma série de Pokémon Realista Que tá saindo todos os dias aí no canal E vocês tão gostando pra caramba, beleza? Então meu, se você tá curtindo a série Que ela continue diariamente aqui no canal Não esquece de avaliar o vídeo com o seu like, beleza? Bom, então mano, deixa o like agora E meu, ontem eu falei no vídeo Que se quisesse que a lenda dos campeões voltasse Era pra deixar o like no vídeo E o vídeo não teve tantos likes assim Então meu, não sei se eu vou voltar não Se você quer que eu volte com a lenda dos campeões Que meu, eu não fui banido, não fui nada Eu só não quero postar mesmo por enquanto Meu, deixa o like aí no vídeo, beleza? Então mano, deixa o like agora E é isso aí, bom O que a gente fez no último episódio? A gente capturou o nosso Gairos, né? Nosso querido e amado Gairos Olá! Olha mano, que garotos bonito, mano Volta, maldito Volta, beleza, voltou Volta, beleza E bom, o que eu quero fazer aqui com vocês hoje Galerinha, pra começar Oi, tem uma pôneita ali Tem uma pôneita ali Pra começar, mano Eu quero fazer um negócio, mano Eu quero Vou ter que pegar madeira, velho Eu vou deixar cozinhando essas batatinhas, mano Enquanto eu vou Eu vou treinar o meu Charmander, velho Por que que eu vou treinar o meu Charmander? Porque, mano, eu quero fazer ele evoluir, mano Eu quero fazer ele virar um Charmillion, tá ligado? Então vamos pegar aqui Vamos fazer isso daqui, beleza Vamos pegar umas pedrinhas aqui dentro Quanto eu tenho? Tenho duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito, beleza Bom, vamos fazer aqui Vamos cozinhar essas batatinhas, não é? Que a gente vai ficar sem comida daqui a pouco, velho Deixa eu cozinhar aqui, ó Isso E a batatinha Beleza Bom, quanto isso Eu vou pegar Cadê o meu Charmander? Ah, aqui Charmander Bom, o Charmander Ele é forte contra pokémons tipo 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 planta, né? E aqui, eu acho que vai ser muito difícil A gente encontrar um pokémon tipo planta O que que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer Eu vou bater bastante nisso daqui, ó Vou bater bastante nisso daqui Calma E eu vou jogar só o Charmander Pra dar o último tapa nele, tá ligado? E é assim que eu vou treinar ele Pra ele se transformar num mega Charizard Aqui Agora vai, Charmander Vai, Charmander Vai, Charmander Boa, Charmander Não, Charmander Não, Charmander Não, Charmander Não, Charmander Você morreu, mano Você é um inútil, mano Você é um inútil, Charmander Charmander, você é um inútil, mano Você não conseguiu matar um Satisfree Um Satisfree Ah, mano Ah, mano Mas Charmander é um inútil, mano Tá, beleza, né Fazer o quê? Então o nosso mega Ah, tá, tá, mano Me respeita, mano Vai, Garados Vai, Garados Vai, Garados Boa, Garados Boa, moleque Moleque zica Moleque foda Beleza Beleza, beleza Bom, vamos tentar encontrar aqui Algum Pokémon que eu queira, mano Que tá complicado, mano Então, mano O nosso mega Charizard, mano Vai demorar ainda Porque, mano Meu Charmander morreu Agora tô Cadê meu Charmander? Aqui, ó Ele morreu, mano Já era Ó, já era Eu preciso achar um Cento Pokémon agora, mano Preciso achar um Cento Pokémon Que realha o meu Charmander agora, mano Que ele não aguentou matar um coisinha daquele, mano Não, mano Tá tirando, né, mano Tá tirando, mano Tá tirando, velho Nossa Que raiva que eu fiquei dele, mano Ai, meu Skype saiu do nada Não sei porquê Uh, é Uh, é Ah, beleza Tá, mano Acho que eu vou me matar Tá, mano Eu vou Eu vou lá na minha casa, mano Sei lá Acho que eu vou me matar Eu vou lá na minha casa Relar meu Charmander, mano Dura que, mano Depois eu não vou ter como voltar, mano E aqui tem uns Pokémon Level alto, tá ligado Então, eu não sei, mano Eu não sei o que eu faço, mano Eu vou me matar Eu vou me matar É isso aí que eu vou fazer, mano É isso aí Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega Você tá me tirando, né Mata, então Meu Deus do céu Esses Pokémons aí, mano Vão subir 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 Beleza Subiu Ah, eu não vou usar esses aeros, não Vou me tacar daqui É, eu perdi bastante vida Agora eu vou me tacar daqui de novo Ó Vamos me tacar daqui de novo Dois corações Tá me tirando Agora eu morro Ai, mano Fiquei como Mano, nem matava consigo Meu Deus Beleza Agora eu me matei Agora eu me matei Beleza Vão vir aqui Relar o nosso querido Charmander Vem aqui dentro E agora vamos upar ele, mano Vamos upar ele Que eu quero, mano Transformar ele em Em mega coisa, mano Em mega Charizard, mano Na moral Eu quero transformar ele Em um Charizard bolado Então, beleza Vamos nem achar Que é algum Pokémon De planta, mano Que ele é mais forte Tá ligado Esse Ratatá aqui, ó Mentira Que você morreu Pra um Ratatá level 1 Charmander Mentira Que você morreu Pra um Ratatá level 1, velho Level 1, velho Mano Mano, ele não consegue Fazer nada, meu Charmander Simplesmente Ele não consegue Derrotar um Ratatá Ele não consegue Derrotar um Ratatá Você tem noção disso? Vai Charmander Vai Charmander Vai Charmander Nossa Charmander, mano Mano, eu desisto dele Eu tô desistindo dele Na moral Na moral Eu tô desistindo dele Ah, mano Eu acho que esse daqui É o Mega Charizard Mais fraco que tem, velho Nossa Eu vou deixar ele no baú, mano Eu vou deixar ele no baú Ele não ataca Simplesmente Simplesmente Tchau Charmander Eu não quero mais você, velho Não quero mais você Você tá muito fraquinho Meu gosto Meu Deus do céu, mano Pokémon fraco do caramba, mano E aí, mano Meu Charmander Tá fraco O que eu faço, galerinha? Ele não consegue matar um Ratatá, mano Ele não consegue matar um Ratatá Você tem noção disso? Você tem noção disso? Que ele não conseguiu matar um Ratatá? Meu Deus Meu Deus Eu tô impressionado Eu tô de cara Sério, eu tô de cara Tô de cara Que ele não conseguiu matar um Ratatá Ah, mano E agora aqui é só o Pokémon level baixo, mano Porque eu tô perto do Spawn, mano Agora ferrou tudo de vez Agora ferrou tudo de vez Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou dar TP, mano Nos bloco 10 mil Não sei Acho que eu vou morrer, mano 80 Espero que eu não morra Ai, falei pra vocês Tá, vamos subir Tá, falei pra vocês que ia dar ruim isso daqui, mano Falei pra vocês que ia dar ruim Tá, tamo subindo já Tamo subindo já Por que eu fiz isso, galera? Isso não é roubar nada do tipo É porque, mano Aqui os Pokémon são um level mais alto, tá ligado? E por isso que eu tô aqui, mano Ó Pô, que que é aquilo ali? Eu quero um desse, mano Level 10 Level 8 Nossa, mano Eles tão me arrebentando, mano Ah, eu quero um pokémon daquele, mano Só que eles são um level baixinho ainda, mano Eles são um level baixo ainda Hum... Tô de cara como é o Charmander, mano Como ele pode ser tão fraco, mano? Como ele pode ser tão fraco? Nossa, mano Ah, eu tô muito triste, velho Nossa, eu tô muito triste mesmo, velho Mano 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 O que que você é? Mano, é um Pikachu de fogo! É um Pikachu de fogo! É um Pikachu de fogo, mano! Dodene, mano Que pokémon que é esse tio? Mano, é um Pikachu de fogo! É um Pikachu de fogo! Meu Deus! Eu tô de cara, sério Ó, Gleager Eu quero pegar um Gleager também, mano Eu quero pegar um Gleager também Vem cá, Gleager Eu quero te pegar Vem aqui que eu quero te usá-lo Eu quero te usar Cadê você? Aqui Desce aí, filho Eu quero te pegar Desce aí! Aqui Ele Ele vai ficar Pegamos, beleza Pegamos Boa, 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 boa Cadê o Gleager? Cadê o Gleager? É o level 13 Nossa, ele é sinistro, mano Ele é sinistro Beleza Nossa, boa Pegamos muito, pokémon Mano, pegaram um Pikachu de fogo, mano Tô zoando Um Pikachu de fogo aí, mano Parece muito um Pikachu de fogo Mas é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Vocês viram aí que o nosso Charmander Ele é horrível Mas agora a gente pegou dois pokémons novos Aí pra nossa Pokédex, beleza? Mas é isso aí, galerinha Bom, se você gostou, você sabe Deixe seu like Seu favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? Então é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau